Hoje vai ser no Museu da Manhã. R$ 33,00 o ingresso, tem que marcar, tá? Antecipado na internet, é uma hora de visitação. Bora lá comigo, gente, conhecer o museu? Onde agora ele não está usando o olho de fogo? Onde agora ele não está usando? 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 A tarde nós fomos para o Bar da Laje, que fica no Morro do Vidigal, no bairro do Vidigal. Para chegar até o bar, nós fomos de Uber até a Praça do Vidigal, onde pegamos um mototáxi que custa R$ 10,00 até o bar. Lá tem uma vista linda, música boa, comida ótima e muita gente bonita. Custa R$ 60,00 a entrada final de semana e R$ 40,00 dias de semana. E esse foi mais um dia de passeio na cidade maravilhosa. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e visite o Rio de Janeiro. Tchau, tchau.